Muito bem, como sempre, trazemos o carro de teste aqui para o elevador do posto Vitória, aqui na Castelo 148, tá? Esse é o Honda Civic EXL 2020. Aqui por baixo, uma suspensão traseira multibraço, que começou nessa geração que é a décima, tá? Notam-se algumas barras de reforço para a estrutura. Aqui temos o subchassi traseiro completo, onde vai a suspensão traseira multibraço. A parte de tudo tem reforcinhos, detalhinhos sempre. Ou seja, o carro é muito bem cuidado, tá? Aqui atrás não há o efeito do para-choque fazer o para-quedas. O ar passa bem sem frear o carro. Muito bom isso aí. E aqui na frente, tudo fechado para melhor escoamento do ar, tá? Tudo bem cuidado, bem feito. É bem montado, né, rapaz? Isso é visível, tá? Esse cuidado, tá? É muito bom. Tá? O... Aqui o escapamento de sessão circular, né? Mas tá bem encaixado, bem escondido no assoalho. Um bom visual inferior. Então agora vamos lá para a nossa curva E para fazer o resto. Ver o carro fora, detalhes, dirigir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aí para mais um teste do AE, dessa vez é o Honda Civic SL 2020 Um carro agradável, carro já está na sua décima geração, que começou em 2015, portanto ele está no meio do ciclo de vida dele Mas mesmo assim reúne coisas muito boas, com boas características Inclusive o consumo dele, o Inmetro indica para a rodovia, 13,1 litro E o de Moema, pegando a cidade, pegando um pouco de tráfego A mais não interditada por causa de passeio a pé, ou corrida a pé Deu 13,3 litro até aqui Uma onda que é muito bom, econômico, ele está com gasolina, é claro Vamos agora ver ele por fora e depois vamos dar uma dirigida Ok, vamos lá Honda Civic SL 2020 O SL é o topo da gama com motor aspirado Vem do Japão, é um 2 litros, é monocomando De 155 cavalos com álcool ou 150 com gasolina Motor elástico, tem uma boa disposição Tem aquele sistema da Honda, do VTEC, da variação da fase e do levantamento de válvula Essa cor aqui é o azul cósmico, metálico, uma cor nova Inclusive com essa cor, o estufamento é de couro claro, cinza claro Muito bonito Para 2020, mudanças externas muito pequenas Mais cromo na dianteira, aqui por exemplo Para choque um pouco mais volumoso Bom de andar, bom de direção, freio a disco Uma boa disposição O 0 a 100 não é informado Mas está seguramente entre 10 e 11 segundos Tranquilamente, fácil Ele vem com pneus 215 e 50 De boa largura, para o tamanho do carro Aro 17 Lanterna traseira em LED, por exemplo O câmbio é um CVT, como todo mundo sabe E nesse CVT você só pode trocar as 7 marchas virtuais, 7 Pelas borboletas Não tem pela alavanca É uma característica dele É um carro interessante, vamos ver aqui o motor Não tem mola a gás, ainda é a prosaica vareta Para manter o capô aberto O motor é esse aí É um importado do Japão Alumínio bloco cabeçote Injeção no duto, não é direta, é no duto Injeção dele Ele é monocomando Só tem um comando de válvulas Por corrente E 4 válvulas por cilindro É um motor de 150 cavalos A 6.300 rotações por minuto É um motor girador, motor bom 155 quando com álcool Ele está com gasolina o carro Torque 19,3 Metro, quilograma força 4.700 com gasolina E 19,5 com álcool a 4.800 É um bom torque, não é tão alto quanto da concorrência dele recente Mas é muito bom O câmbio troca a marcha muito bem Você percebe as trocas muito precisas Sempre pela bomboleta Para subir ou reduzir a marcha É agradável, o motor é silencioso Não vibra Não é áspero É muito bom Esse Honda Uma coisa que eu notei É que a Honda abandonou O vaso de expansão do rotador Não pressurizado Agora é pressurizado Tem a tampinha aqui Antes tinha só uma tampa E um tubo até o vaso Não pressurizado Agora é pressurizado Pintura do cofre Igual à externa, muito boa Dá um bom visual isso Uma coisa que eu sempre observo Não gosto de cores diferentes Zarcão Não gosto Tem que ser igual Tem revestimento fundo acústico Capô Enfim, todo o cuidado dele de ruído Foi tomado O carro é silencioso realmente Uma coisa que ele tem Que eu prezo muito em qualquer carro Qualquer, como vocês sabem disso É a faixa degradando para-brisa Disso a Honda não abre mão Aqui atrás o porta-malas Que tem comando interno Elétrico Ou comando Habitual Como eu falei Um porta-malas muito bom De quase 520 litros Bom tamanho Aí dentro tem um estepe temporário Abaixo desse nicho aqui De ferramentas Muito bem bonitinho E abaixo do estepe temporário Um estepe de seção 135 milímetros Só é fino Deve ter na parte de fora dele Aquela limitação de velocidade De 80 por hora Isso é lei Isso é contrato Uma coisa que também é prática Os comandos para soltar O encosto do motor traseiro Reparem que o encosto é dividido 60 70, 30 Ou seja Para motorista sozinho Teria que ser Aqui no Brasil 30, 70 Pela nossa mão de direção São coisas da globalização Não tem jeito Vamos ver então Eu atrás de mim Para ver o espaço do banco traseiro Tranquilo Posso enfiar o pé embaixo do banco Se quiser Tranquilo, né Aqui eu vejo Quatro alças de teto E a novidade Da linha 2020 Do SX-L Saída De climatização Para o banco traseiro Muito bom Ah, esse carro Custa 112.600 É o preço dele O preço público dele Vamos ver Como é que ele é andando Vamos lá Curva AE Quem não souber onde é É só digitar aí no Waze Curva AE Ou no Google Maps Aí aparece aqui Onde está a curva AE Em Araçariguama E ela tem esse visual Tem aquela árvore inclinada Que faz parte do Do carisma dela Está vendo É perfeito Vamos lá então, Bob Vamos lá Antes de começar a andar Vejam só uma coisa aqui Uma Duas 2,2 voltas A direção É muito rápida Tá E não é porque Estressa pouco Não Porque realmente Ele tem o De curva De 11,2 metros Então A roda Estressa bem Ou seja A relação Direção É rápida Embora a Honda Não informe Tá Mas é rápida Para 2020 Agora Há três novidades Um A chave presencial Partia por botão Tá Não tinha Outro É O monitor Da pressão Dos pneus Por diferença De Rotação Ele não indica Pressão Mas se houver Uma diferença De Rotação Uma roda Que gire Mais do que as outras Aparece um aviso Para checar pneu É importante isso E terceiro Um negócio Que eu reputo Fundamental Para qualquer automóvel É E tem agora Saída de ar De ar climatizado Para o banco traseiro Então são as três novidades dele O resto Ele tem tudo Navegador Um bom multimídia Tá Painel configurável Ou seja Ele está Bem atual Bem atual Esse Civic Bem atual Suspensão dele Já nessa geração Décima geração É independente Dianteira Macpherson Tá E a traseira Independente Multi-braço Tá Isso é realmente O O Supra-sumo De Suspensão Vale lembrar Que até hoje Os BMW Usam esse arranjo Dianteira Macpherson E traseira Multi-braço Independente Multi-braço Isso dá um bom Comportamento ao veículo Principalmente Em curvas de alta Curvas de raio grande Feitas em velocidades Impublicáveis Porque você tem Um comportamento Do eixo traseiro Dentro do que é Necessário Ou seja Ângulos De De câmbia De convergência Tudo isso Se ajusta Muito bem No projeto Da suspensão Traseira Multi-braço Existe Antes dessa Suspensão Aqui A Renault Tinha a suspensão Para o braço Duplo Superposto O triângulo Superposto É bom Mas Não é tão bom Quanto o Multi-braço E Então essa mudança É muito bem-vinda Para o carro Deixou ele Com nível De comportamento Vamos chamar De mundial Motor aspirado Hoje em dia É uma febre Uma corrida Para o motor turbo Associado A redução De cilindrada A própria Honda Tem o seu Civic Touring Que é um motor De um litro e meio Novo Turbo De 173 Cavalos É isso aí Belo motor Esse aqui É 155 E 150 Álcool Gasolina Claro que o Civic Touring Anda mais do que esse É evidente Mas esse Não fica tão atrás Especialmente No uso normal No uso normal Familiar Para lá e para cá Viajando Esses cavalos a mais A menos aliás Fazem diferença mínima Mínima Consumo também Ele é bom O inmetro dele Acusa 13,2 Com litro Com gasolina Ou melhor 13 Redondo Com gasolina O carro é agradável A suspensão É bem calibrada Ela tem um Q de macia Um Q Muito leve De macia No nosso piso De buracado Aqui de São Paulo Ondulado Enfim Cheio de remendo E ao mesmo tempo Permite você Abusar um pouco Fazer curvas rápidas Com todo o controle Tem controle de estabilidade De tração Que é desligável Inclusive aqui No interruptor Aqui à esquerda Desliga se quiser Então é isso Temos aí um produto Honda Renovado Para o ano Modelo 2020 E o carro aqui Anda muito bem O câmbio É CVT Com sete marchas Comandáveis Apenas pelas bomboletas Não é possível Pela alavanca seletora Só a bomboleta E eu queria falar Uma coisa Aproveitando Paulo Sobre a questão De marcha virtual Esse termo É mal empregado Ele não reflete A realidade Por que Ele não reflete Porque toda Relação de transmissão Em qualquer tipo De câmbio Ela se baseia Em diâmetros Diâmetros Ou dente De uma engrenagem Então Havendo Uma diferença De diâmetros Há uma relação De transmissão E isso é o que ocorre Exatamente isso Que ocorre Nos CVTs Que tem a marcha Entre aspas Virtuais As polias Que são móveis Em termos de O V fica maior Ou menor Elas são programadas Para abrir E fechar Em algumas condições Aí você tem Marcha Marcha verdadeira Que você está lidando Com diâmetro Não está lidando Com nada Que escorregue Não É diâmetro Do elemento Condutor E do elemento Conduzido Então eu estou mudando Inclusive no site Essa Esse termo Marcha virtual Ela não é virtual Ela é real Só que Num sistema Diferente Polias Antagônicas Que variam O diâmetro E com isso A relação Vai variando Vamos andar Um pouco mais A risco Agora Eu vou colocar O câmbio Na posição S As trocas São mais rápidas Enfim Muda um pouco O caráter Do câmbio Está no S Automático Ainda Se eu começar A usar A boleta Ele passa Para o modo Manual Está na posição S Segunda marcha Aparece aqui Está vendo Tem um Mzinho Ali Tem um Mzinho De manual Manual Pois é Agora está em terceira Segunda de novo Ele sobe Marcha Quando chega Ao fim de giro Reduz bem Está vendo Reduzi Segunda Agora Ou seja Dá para andar Rápido Aproveitando Bem o carro E o motor Realmente Esses câmbios CVT Evoluíram muito Concorrência Não é bom Concorrência Com os epicíclicos Com os dupla Embreagem Robotizados Cada um Vai procurando Melhorar o produto Seu gosto Pessoal Tem alguma Preferência Eu prefiro Sempre O câmbio manual Eu prefiro Mas o câmbio Que mais Se aproxima Do manual Chega mais perto É o Dupla Embreagem Robotizado Que são Engrenagens físicas Cilíndricas Que vão trocando Como se fosse Um câmbio manual Viram como troca bem Curva de alta Dá pra brincar Dá pra brincar A vontade Pessoal E no caso De descida De serra Essa serrinha Aqui Na Romero Usa-se A troca manual Eu fico impressionado Bob Como esses carros Evoluíram em suspensão Todos Como ele é um carro Que é um pouco firminho Você falou Ele é mais macio Mas a gente sente O amortecedor A carga de amortecedor É um pouco mais forte Mas ao mesmo tempo Ele é muito confortável Claro E isso Paulo Eu digo a você Sem medo de ar Nesse ponto A engenharia brasileira De calibração De suspensão Dá aula Eu posso dizer Que é Número um Do mundo Porque para Ter um carro Para calibrar um carro Do Brasil O cara tem que ser muito bom Entendeu Porque o piso É muito irregular Esses carros Mais potentes Onde você precisa Ter um carro Mais firme E esse compromisso Com conforto Que se consegue aqui Claro Paulo Olha como ele reage Bem em buraco Repara aqui Percebeu? Não faz barulho Nenhum Nenhum Absorve bem Mas ao mesmo tempo Você sente Viu? É Mas ao mesmo tempo Você sente ele Muito firme Não é um carro Molão Exatamente É um carro confortável E firme Ao mesmo tempo Isso aí então Bob Isso aí É um carro É um carro que vale a pena É um dos carros Que vale a pena Sem dúvida alguma Isso aí Valeu pessoal Pessoal Muito obrigado Pela companhia Sobe a musiquinha Aí Marcel A musiquinha E aqui eu estou E aqui o fio E aqui o fio E o fio E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí